Nossa, brother, que gata! Nossa, que gostosa! Mas aí, não vou nem tentar por causa da concorrência, né? Que isso? Vai virar gay? Ô, que isso, cara, eu tava só pensando aqui. Tem cada vez mais gay, ninguém deixa de ser gay, deve ter um lado bom de ser gay. O lado bom de ser gay, o lado bom de ser gay, o lado bom de ser gay, qual o lado bom de ser gay? O lado bom de ser gay é usar roupa de estilo, bota piercing no mamilo, esse é o lado bom de ser gay. O lado bom de ser gay, é ver as mulher pelada, eventualmente pegar no peitinho, porque elas pensam que eu sou gay. Mas o lado bom de ser gay, de verdade eu não sei, vamos então chamar um gay pra falar o lado bom de ser gay. Ai, eu sou gay, vou ser o lado bom de ser gay, pra quem não é gay, não sabe o lado bom de ser gay. O lado bom de ser gay, é usar o mesmo banheiro, ser coitado pelo sexo, que você sente atração. O lado bom de ser gay, o poder da pinta de gay, porque se você já é gay, não tem problema da pinta de gay. O lado bom de ser gay, é usar o dialeto gay, só entendido porque é gay, fazer efeito de câmera gay. Ai, a louca, vem se desacuentar, deu a Elsa, fez a Wynonna, fez a Chuca pra não passar cheque. Arrasou, bimba, moleque, tudo, vou soltar as minhas plumas, de conga fazendo a egípcia. Para de dar pinta, vamos manter as aparências, sempre faço a discreta, meus pais não sabem que eu sou gay. Eu não sou esse tipo de gay, que trans parece ser gay, fora o fato de eu beijar quem, se desnota que eu sou gay. O lado bom de ser gay, pra uma sapatão, era fazer depilação. Na MPB, fazer canção, rua é curta, senha da mão. Usar pochete e bermudão, sair na rua rumo à confusão. Não é o que é, não é isso, que é isso, que é isso. Nossa, que porra, que porra, que é isso. Que porra, que porra, que é isso, que é isso, que é isso, que é isso. A rachada, que é isso. George Michael, Anelton John, Jodie Foster, Bruno Chateaubriand, Casusa Renato, Zacarias Lanlan, Keanu Reeves e Daniel San. Tote Cabana, em Calvin Klein, Christian Pior, Cláudis Bornai, Clodovil, Fabio Radin, Lafon, comissário de borda, aquele cara do Leblon. Nem Mato Grosso, IMCA, village people, everybody's gay. Am I turning gay? Is everybody gay? Every day is gay, am I going gay? I don't know, I'm gay, is he a gay? Am I father gay? Is my mother gay? Everybody's gay, is becoming gay. Everybody today is becoming a gay. Todo mundo é gay, todo mundo é gay, todo mundo é gay, esse é o lado vou de ser gay. Todo mundo é gay, todo mundo é gay, esse é o lado vou de ser gay. Todo mundo é gay, todo mundo é gay.